Vem pra mais um vídeo e hoje eu tô muito empolgada, gente, ó. Preparei até um roteiro. E é isso. No vídeo de hoje, como vocês já viram na legenda, eu vou contar um pouco da minha experiência, a minha primeira vez em Santa Cruz. E eu quero ajudar você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, que vai pela primeira vez ao Moda Center. E você que já foi, eu gostaria muito que você já deixasse um comentário aqui, contando também suas experiências, pra que outras pessoas possam ler, tá, gente? A gente só tem agregar aqui, trocar experiência mesmo. Isso é muito bom. Olha, eu vou confessar a vocês que se eu tivesse assistido um vídeo como esse, na primeira vez que eu fui, talvez eu não cometesse tanto erro quanto eu cometi, porque eu passei um bocadinho de perrengue, viu, gente? Então é isso. Eu gostaria que vocês prestarsem atenção, vissem com carinho esse vídeo e tirem o que for de bom pra você, tá bom? Lembrando que aqui é um vídeo que eu vou colocar a minha opinião, o que eu faço, tá bom? Existem outras pessoas que fazem diferente, isso é normal. Mas eu vou contar a vocês, assim, nesse roteiro que eu contei, coisas que vocês devem levar, que podem ajudar vocês durante as compras, tá bom? Não vou demorar mais a introdução, já quero soltar a vinheta, porque eu tô muito empolgada, porque hoje eu tenho muita coisa pra falar, tá bom? Beijo e solta a vinheta. Bianca, me conta, menina, qual roupa eu devo usar? Gente, meu Deus, se eu sonhasse que eu ia andar tanto na vida, ó, esse conselho que eu dou é quem vai pra o Moda Center, lá de Santa Cruz, a passeio somente pra comprar roupas pra você, tudo bem você ir com a roupa mais arrumada e tudo, mas se você vai a primeira vez, eu aconselho a você, gente, que vocês ainda não conhecem, lá ainda vão rodar muito pra encontrar os seus fornecedores, as bancas que vocês gostem, as lojas, né? Então, assim, eu aconselho a vocês irem de leg, gente, leg é a melhor roupa do mundo pra vocês irem, pois vocês vão andar muito, então não vai incomodar vocês, tá bom? De calçado eu indico realmente um tênis, certo, gente? Por essa questão mesmo. Eu tô falando pra quem vai ao Moda Center, que é lojista, né? Que vai fazer compras pra sua loja, porque realmente quando a gente vai a passeio, a gente vai despreocupada apenas tentando encontrar algo que a gente vai usar, não é mesmo? E quando a gente é lojista, a gente vai querendo também encontrar algo que a gente goste, porém, pra o nosso público, né? Não é só o que eu visto, é pra o nosso público. Então, eu aconselho isso. Primeira dica é de roupa, gente, vá de leg e tênis. A parte de cima eu aconselho também vocês colocarem peças mais leves, soltas, porque é muito quente durante o dia lá. Vocês não têm noção, é muito, muito quente mesmo. É tanto que quando eu entro numa lojinha que tem ar-condicionado, gente, parece que eu tô no céu. Ai, muito bom. A segunda dica é, eu tô com a minha colinha aqui, justamente pra eu não me perder. Onde eu devo dormir lá, Bianca? Gente, é o seguinte, se vocês forem de excursão, tem gente, como eu já fui de excursão, certo? Tem gente que opta por dormir no ônibus mesmo, porque só vai dormir no máximo duas ou três horinhas, é mais um cochilo mesmo. Quem vai de carro também, tem gente lá no estacionamento que descansa também no carro, porque às vezes você só vai dormir mesmo uma ou duas horas, né? E começa a rodar já no moda senta, então, muitas pessoas não querem se hospedar. Mas, lá tem as opções, tem diversas opções de pousadas, gente, muitas pousadas, muitos preços. Inclusive, eu quero fazer um vídeo aqui no meu canal contando um pouco das pousadas, mostrando um pouco, falando de preços. Se você ficou curioso pra esse vídeo, deixa aí no comentário. Bianca, faz mesmo esse vídeo, falando sobre as pousadas, os preços. Eu adoraria assistir. Deixa aí no comentário que vai me incentivar bastante a fazer esse vídeo, tá bom? Então, é isso. Onde dormir, ou você descansa na excursão mesmo no carro, mas eu aconselho, se você for fazer isso, leva um lençol e um travesserozinho que vai deixar você mais confortável. Se não, você tem várias opções dentro mesmo do moda center que vocês podem estar se acomodando, tá? Agora, é o seguinte, se você está indo em final de ano ou época de festas, gente, eu aconselho a ligar antes pras pousadas e já deixar reservada, porque geralmente muita gente deixa pra ir na hora e não encontra a vaga de verdade. Então, assim, o que deve levar, gente, prepara só uma mochilinha com toalha, uma chinelinha pra na hora que você for tomar banho, um lençol, um travesseiro, a muda de roupa, certo? Uticílios mesmo de higiene e uma muda de roupa, certo? É o ideal pra você, pra o que você deve levar. E o banho, né? Falando em utensílios de higiene. Gente, o banho lá é o seguinte, se você vai, se você optou por dormir no carro ou na excursão, não ficou hospedado, não tem problema nenhum. Lá existe umas pousadas que eles abrem pra o banho, né? Pra o pessoal que não está hospedado. Se eu não me engano, ele está custando R$8,00 o banho, certo? Mas pode ser que tenha atualizado. Em alguns lugares é outros preços, mas o que eu lembro agora é R$8,00 o banho. E aí você paga pelo banho e fica lá, acho que, se eu não me engano, é 15 a 20 minutos pra tomar o seu banho, certo? Vamos pra próxima. O que eu não posso esquecer. Gente, esse o que eu não posso esquecer, eu confesso a você que foi aos pouquinhos que eu fui pegando essa experiência, porque eu comecei a analisar outras lojistas, ver o que elas levavam. Então, assim, se eu tivesse visto realmente um vídeo, é por isso que eu falo, né? Se eu tivesse visto um vídeo como esse, eu já teria levado tudo na primeira vez e eu ficava bem mais tranquila, né? Eu ia fazer tudo correto, né? Não tão correto porque é a primeira vez, né, gente? A gente vai com falta de experiência total, né? Mas vamos lá. Eu aconselho muito a vocês a levar isso aqui, ó. Um caderninho e uma caneta vai ser os seus melhores amigos durante toda a viagem. Ó, você também não deve esquecer bateria do celular, é muito importante. Por quê? Porque lá existem tomadas, porém, se você parar pra carregar o seu celular, você vai perder tempo, entendeu? Então não é legal. E mesmo assim, as tomadas que tem lá é mais em restaurantes ou lojas, espalhado mesmo pelo Moda Center, se eu não me engano, não tem, tá? Ah, outro detalhe, gente, é uma pochete. Eu tenho a minha pochete que eu levo pela minha segurança realmente de questão de celular, pra não estar colocando em bolso, né? E nem andar com bolsas grandes, isso não é bacana. Mochila também não, porque mochila é muito peso, não tem necessidade nenhuma. já baixa as compras que você vai fazer lá, então não tem necessidade nenhuma de você andar com nada, tá? Porque você vai andar muito, então isso acaba te cansando mais. Então anda só com a pochete e aí vai ter menos risco também de você esquecer sua bolsa em qualquer lugar. Coloca o seu celularzinho, a bateria ali, o dinheiro, né? A caneta e o caderninho fica ótimo, ó. É a melhor dica do mundo. Gente, eu aconselho também se vocês tiverem essa calculadorazinha, tem umas que vem até com cordãozinho que você deixa empendurado em você mesma. Por que a calculadora, Bianca? Porque assim, exemplo, você tava fazendo uma compra, a banca tá cheia e aí você acaba confiando demais no rapaz e ele pode se passar sem querer ou até mesmo a você. Então você mesma vai fazendo ali com calma a sua compra, calcula direitinho, vê o preço, corrige ele se ele tiver errado, mostra onde foi que errou, confia na conta dele, mas também leva a sua calculadorazinha que é muito importante, tá bom? Outro detalhe, gente, ó, se vocês tiverem mala de viagem que seja bem resistente, eu aconselho vocês a levar, porque você vai comprando uma sacolinha aqui, uma sacolinha ali e vai colocando nessa mala, porque aí você não fica com tanto peso na sua mão, só a mala que você arrasta durante o Moda Center todo. Quando encher, vai até o carro ou a excursão, esvazia e retorna para as compras. só que a outra dica é, lá no Moda Center, eu não sei se na sua cidade vende, eu comprei o meu no Moda Center mesmo e é bem baratinho, se eu não me engano, 30, 45, 50 nessa faixa etária de preço. São aqueles carrinhos que parecem carrinhos de feira, então o carrinho, você pode também estar colocando as suas bolsas dentro, que é a próxima dica, vocês levarem uns sacos ou bolsa grande. Lá no Moda Center vende os sacos, aqueles sacos mesmo que parecem de feira. Então, coloca o saco amarrado em volta do carrinho, vocês vão fazer as suas compras tranquilamente. Coloca lá, amarra direitinho, vai comprando um pombocinho aqui, uma blusa ali, uma calça cá e vai guardando, vai guardando, quando encher, leva até a excursão ou o carro, tá bom? Vamos para o próximo assunto, ó. Na verdade, essa parte do vídeo eu reservei para eu dar uma dica minha, certo, gente? É o seguinte, ó. Nesse caderninho que eu indiquei a vocês levarem, o que é interessante vocês anotarem. Vocês podem estar anotando setor, que o Moda Center é dividido em setores, inclusive eu já fiz um vídeo da minha visita lá no Moda Center, eu já mostrei a vocês, eu farei outros vídeos também aqui no canal, deixa aí o comentário e me fala o que é que você quer ver e o que eu vou fazer, tá certo? Ó, então anota aqui no seu caderninho setor, bloco, loja e box, por exemplo, tô passando aqui, eu gostei de uma banca, nossa, gente, eu vou comprar aqui, mas será que eu vou lembrar na próxima semana? Então, meu caderninho vai servir para isso, eu vou anotar setor azul, bloco 9, rua N, lá é bem assim, então você anota e pega também um número do WhatsApp, por que o número? Porque quando você chegar em casa, você vai ter anotado tudo bem seu endereço para você ir na próxima semana, o número vai te auxiliar a receber as novidades da semana, tem muitas lojas, muitas bancas que eles fazem, fotografam a coleção e enviam para os seus clientes, então isso é muito importante, mesmo que você não vá ao Moda Center naquela semana, você está sabendo o que está rolando naquela banca, o que é que vendeu e você também não quer viajar naquela semana, você pode fazer pedido que eles enviam em excursões, pega também o número da sua excursão, onde ele fica, tudo direitinho, porque quando você fizer o pedido com o contato que você tem do lojista, o lojista automaticamente vai levar para a sua excursão, então você tem que manter contato com os dois, tá bom? Outra dica é criar a lista telefônica, é basicamente isso que eu já falei, você vai pegar o número do seu fornecedor, o número da excursão de confiança que você já tenha viajado, já conhece, tá? Então mantém contato com eles, procura entrar em grupo de vendas deles, eles fazem um grupinho e coloca todos os clientes deles, entendeu? Então tenta entrar nesses grupos ou na lista de transmissão deles, que é muito, muito importante, você vai receber a foto, a foto você pode até utilizar no seu Instagram, na sua rede social para anunciar, ó, vai chegar a coleção nova ou então você já vai sabendo o que é que vai ter naquela banca e você passa lá, você recebeu a foto, não gostou do que está tendo naquela semana, você nem passa lá naquela semana, já pula e já ganha tempo, tá certo? Ah, outro detalhe também, ó, vê que o caderninho é o seu melhor amigo durante a viagem, né? Anote o preço da sua mercadoria, gente, é muito importante para você saber quanto aquela peça custou e quanto você vai colocar, né? Por quanto você vai vender, né? É muito, muito importante, não esquece não, anota tudo direitinho, usa esse tempo realmente porque vai ser muito importante para você, ó, anota, é, calça jeans da loja tal, no box tal, valor tal, comprei tantas peças, tá certo? Você vai saber até um geral de quanto você gastou. Anota também os seus gastos, tá? É, o que você comeu, eu acho isso importante, por isso que eu resolvi dar isso de dica para você. É, você está indo com uma quantidade, então você tem que saber o quanto você gasta lá também. Anota quanto foi a que a pousada custou, o seu banho ou a sua comida, a refeição, né? Ou se você comprou alguma coisa para você e anota tudo isso porque vai ser muito importante quanto foi o carrinho, quanto foi o saco para você lembrar e colocar tudo isso em margem do seu lucro, tá? Isso é um conselho que eu estou dando a vocês. Outro conselho muito importante que eu dou a vocês que vai a primeira vez, né, gente? É que não circule em corredores vazios, principalmente durante a noite. Não, eu acho que vocês devem evitar os corredores vazios para evitar a questão de assaltos mesmo. Eu sei que a gente tem a curiosidade de ver logo tudo antes de abrir também, mas evita, sabe? Circula mais onde tem muita gente, sabe? Deixa para conhecer os box mesmo durante o dia. Vai por mim que é um conselho que eu estou lhe dando, tá? Outro conselho, outra dica é pesquise as tendências, gente. Pesquise, não vá lá, meu Deus, o que que eu vou comprar não, sabe? Dá uma pesquisa no Instagram, olha o Instagram das blogueirinhas, vê o que que está usando, o que é que as pessoas estão pedindo, conversa com o seu público mesmo, saiba o que o seu público está querendo, vai postando, gente, ó, e aí vocês gostam? Por exemplo, agora está rolando essa tie-dye, né? Então, joga para o seu público, vê a sua região, o que é que gosta, se gosta de moletom, camisa mais curtinha, conversa mesmo com o seu público, tá bom? E é isso, eu nem sei se esse vídeo demorou muito, eu queria muito que eu não tivesse enrolado tanto, eu gostaria de citar mesmo os pontos que eu acho principais, eu espero só ter ajudado vocês com esse vídeo, esclarecido muitas dúvidas, é, ter trazido um pouco mais de segurança para você que está indo pela primeira vez, e eu, Bianca, eu quero te dizer que, gente, primeiramente eu quero te desejar uma boa sorte, vai dar tudo certo, vá e tenha calma, ó, não vá vexado, vá, vá bem tranquilo, tá? Procura escolher direitinho suas peças, não vai pensando que você não vai achar algo que você não goste, porque o Moda Center é enorme, então tem muita banca para você olhar, é, e vai confiando, confia em Deus mesmo, tá? Porque esse mundo da gente é muito louco, muito doido, é uma correrinha, gente, mas se você quer isso, vá e busque, tá bom? É isso que eu tenho para falar, se você gostou desse vídeo, não esquece, me ajuda, que eu te ajudo, tá? Deixa um likezinho aqui, curta o vídeo da amiga para me incentivar, continuar trazendo mais vídeos para vocês, comenta aí o que você achou, se você já viajou, comenta aí alguma experiência, pode ser que eu não passei por isso, pode ser que eu não utilize isso, né? E a gente faz essa troca, compartilha para um amigo, me ajuda, e se inscreve no canal, porque eu vou estar trazendo vários vídeos com esse tema, tá? Beijo, boa sorte, ó, até o próximo vídeo, tá, gente?